E aí pessoal do YouTube, aqui é Álvaro Preto para mais um vídeo. Hoje é um vídeo um pouco mais, um assunto meio chato, um pouco delicado, que é a situação do Douglas Las Casas. Para quem não conhece, ele é um baterista nível top mundo, reconhecido no Brasil e no mundo inteiro, por tocar muito bem, por uma didática de aula muito avançada, acompanhou vários artistas já, deu aula para alguns bateristas, como o Alexandre Cozzan, entre muitos outros. Então, ele teve alguns problemas com o Covid, e aqui vamos tentar pensar um pouco no contexto de precaução. Eu sou uma pessoa que não vou no hospital, conheço muita gente que é assim, sempre que eu vou para o hospital, dá problema, aí demora, aí toma só um comprimido, e sempre que eu vou para o hospital, nunca ninguém faz nada de diferente. é tipo assim, ah não, tranquilo, só faz isso aqui, continua fazendo o que você está, continua tomando o que você está. Então, eu não vou julgar nesse caso, mas ele é uma pessoa que não era muito com esse negócio de hospital, tomar vacina, se medicar, fazer exames periódicos. Então, ele teve um problema de saúde, pegou Covid, e como ele não fazia nenhum check-up, ele teve alguns problemas. Então, aí ele teve trombose, entre outras coisas, que ele descobriu só quando foi para o hospital às pressas. E ele está, como que eu posso dizer? Ele está fazendo uma vaquinha no Facebook dele, talvez em outras redes sociais, porque ele é um baterista nível mundo, dos melhores, só que não é um baterista pop. Então, o que acontece? Às vezes, você vai ver um baterista que tem um dos dezesseis avos da capacidade técnica e conhecimento dele e vai ganhar vinte, trinta vezes mais, porque ele trabalha com algo mais pop, com algo que dá mais dinheiro, acompanhando, sei lá, fazendo show com a Anitta. Então, ele é um cara mais underground, que gosta de tocar as linhas de jazz dele, fusion. então, ele está fazendo uma vaquinha, amigos conhecidos, ex-alunos, e eu vou estar mostrando aqui, vou deixar um print. eu vou mostrar aqui, vou deixar o facebook da vaquinha na descrição, ele vai ter que amputar um pedaço do pé, e é muito caro para fazer. Então, imagina você sendo um baterista e tendo que perder uma parte do que você passou a vida inteira aperfeiçoando, entendeu? O meu foco, eu sou muito instrumentista, mas o meu foco é guitarra, eu toco melhor guitarra. Então, se eu perder uma ponta de um dedo, entendeu? se encravar uma unha, as coisas não funcionam mais direitinho, entendeu? Então, ele vai ter que amputar o pé, ou uma parte do pé, eu não sei direito, tá? Eu vou deixar na descrição aqui, e se você puder doar no Pix, seja lá um real, cinquenta centavos, cinco reais, dez reais, não importa, qualquer valor, que eu sei que o meu canal não tem um alcance gigante, né? Mas, compartilha com alguém, porque ele é um herói brasileiro. Normalmente, a gente tem referências no Brasil de funk, negro rebolando, que não canta afinado, ou que toca mais ou menos, ou é tudo editado. Não, ele é um cara que ele demonstrou que o Brasil tem os melhores músculos do mundo, tá? Então, ele deu a vida pra passar isso. Então, se você puder, ou pelo menos puder compartilhar esse vídeo, tá? Eu agradeceria, tá? Se você não puder ajudar com dinheiro, clica no link do Facebook, deixa uma mensagem de apoio, fala que tudo vai dar certo, se você é cristão, ou cria em alguma coisa, fala que vai orar, que vai rezar, porque nesse momento é meio chato, entendeu? e esse tipo de problema, se não for resolvido logo, vai piorando. Então, ele precisa dessa, terminar essa vaquinha o mais rápido possível pra poder se operar, tá bom? Eu não vou me alongar, faz muito tempo que eu não faço vídeo, eu não tô com muita vontade de fazer vídeo, porque eu faço um vídeo de um instrumento, e ele fica, é, mas você tá falando que é um lixo, e não sei o quê, é porque você, caramba, falou merda, e não sei o quê, então eu tô de saco cheio, tem muita gente aí que tá cagando, você faz as coisas de graça com as pessoas e ninguém tá nem ligando. Então, isso é um vídeo mais sério, eu queria que você clicasse no link, mesmo que você não não o conheça, pesquisa Douglas Las Casas, pesquisa um pouco da história dele, vai no Facebook lá, se você não puder ajudar com dinheiro, deixa pelo menos uma mensagem de apoio, tá bom? Vou ficando por aqui, tenta compartilhar esse vídeo com o pessoal pra melhorar, eu sei que o meu canal não tem muito seguidor, não tem muita coisa, só que se uma ou duas pessoas já conseguir, eu sei que eu fiz minha parte, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.